De uma forma pragmática aqui, a gente vai definir sámskrita enquanto uma linguagem focada em verbos. A linguagem ocidental é focada em substantivos. Então, se eu pego esse treco na minha mão e falo, isto é um mouse, eu estou assumindo que isso tem um formato e isso tem uma matéria que qualifica isso enquanto um ser fundamentalmente existente. O mouse existe a partir da matéria. O sânscrito vai definir isso como aquilo que mexe o cursor. Então, se eu defino aquilo que mexe o cursor como mouse, depois se isso virar trackpad, o trackpad vai continuar sendo mouse. Depois, se eu botar uns negócios no meu dedo, em Minority Report, eu mexer na tela com a ponta dos meus dedos, aquilo vai ser o mouse. Se eu, em algum momento, me conectar com o chip no computador e na minha cabeça, eu mexer com o meu olho, o cursor, naquele momento aquilo vai ser o mouse. Ok? Por que que isso é importante? Vamos pegar o exemplo do Agne. A Agne é aquilo que converte não você em potencialmente você. Agne é aquilo que converte não você em potencialmente você. Então, se você pega uma canela ou um gengibre e joga na comida e as ligações químicas que estavam mais difíceis para o seu corpo desembaraçar aquilo, fica mais fácil? Aquilo é a Agne porque aquilo cumpre a função. Aquilo que facilita o não você se transformar potencialmente em você. Se você pega aquilo e põe no sol, se você pega aquilo e germina, se você pega aquilo, congela não. Se você pega aquilo e faz qualquer coisa que facilita o seu potencialmente não, o não você se tornar potencialmente você. Isso funciona para você, não importa se você está comendo feito um morcego, feijoada com coca-cola, vaca atolada. Cara, se aquilo dali, por alguma razão esquisita, facilita o seu sistema de quebrar moléculas e deixar ela num lugar onde ela vai ser anabolizada, onde ela vai se tornar você. Para a gente, aquilo é Agne a partir de uma definição do sânscrito. E não a partir de uma definição da noção de fogo digestivo ou capacidade metabólica. Fogo digestivo e capacidade metabólica são expressões da função transformar aquilo que não é você em potencialmente você. Mas não tornam isso o Agne. Então, sem entrar em questões filosóficas muito profundas. A linguagem ocidental, ela era estotérica. Existe uma substância que é, esse E com E maiúsculo, e esse E é aferido a partir da sua matéria. É um pensamento materialista. Tudo bem? Sem transformar isso numa, digamos assim, numa crítica. É só uma forma de encarar a vida, gente. Está de boa. Ok? Para falar de física e química, que sá um pouquinho de biologia, essas coisas não atrapalham, não. Ok? Que a gente poderia chamar de pensamento científico ocidental. A grande diferença é que esse sistema, ele não foi desenvolvido para falar da biologia de uma forma complexa. Porque o sistema científico, ele funciona onde as relações entre as partes não são fundamentalmente importantes. Você pode fazer análise científica, você pode desconectar as coisas e mecanicamente desmontar o lego, e montar o lego que não sofre com a desmontagem, e você não perde nada. Mas esse é um ponto central. Anota. A medicina ocidental existe a partir de um pensamento materialista que foi desenvolvido para a física e para a química. Então a gente vai encher o saco de vocês falando acne, etc. Porque, da mesma forma como eu falo, aquilo que voa, e chamo isso de pássaro, em sânscrito eu vejo um avião passando e falo, e aí passou um pássaro. E para o sânscrito aquilo dali é tal pássaro quanto o de asas, que a gente chama em pássaro em português, para a cabeça ocidental não é a mesma coisa. Para a cabeça ocidental é porque o pássaro tem uma estrutura material A, e o avião tem uma estrutura material B, e elas não são iguais, apesar de elas estarem cumprindo a mesma função, que é voar, elas não são substancialmente a mesma coisa. Do ponto de vista aristotélico. Ok? Então quando a gente fala assim, o acne ele é capaz de transformar não você em potencialmente você. E você pega esse acne, e você faz um ritual, e você pega suas impressões psicológicas, e você ao fazer aquele ritual, aquele acne, etc, aquilo ajuda você a digerir emoções que são você, mas que estão desintegradas a você, e você fica saudável, e você fala que você usou o acne da fogueira para digerir as suas emoções. Isso do ponto de vista ocidental, gente, não vai fazer sentido. Ok? Vamos combinar? Porque tipo, está fora da caixinha. Mas, lição fundamental do sânscrito. O sânscrito, cada palavra, tem uma raiz verbal. Um dato. Eu sei que vocês vão ver um monte de coisa na internet, e aquilo do ponto de vista técnico é besteira. Do ponto de vista filosófico, a pessoa pode falar que Gu é escuridão, Eru é tirar a escuridão, etc. Mas isso não é gramática de sânscrito. Isso é Upanishad, é Vedanta, é interpretação filosófica do sânscrito. Ah, Manas, Trayate, etc. Essas pessoas não estudaram sânscrito. Elas estudaram filosofia. Porque do ponto de vista filosófico, você pode falar um monte de coisa. Mas do ponto de vista técnico, o Ayurveda, ele depende de uma alfabetização de um básico, que é o sânscrito. Então, para o pessoal que quer estudar Ayurveda de uma maneira mais avançada, comecem a minimamente pensar na possibilidade de um dia estar estudando sânscrito. Para quem está aqui mais no processo de autoconhecimento, a gente quer essa simples frase. O que a gente vai falar de Agni, a gente vai definir a partir de um verbo. O que a gente vai falar de Vata Pitikapa, a gente vai falar a partir de um verbo. O que a gente vai falar de qualquer conceito em sânscrito, você precisa me falar. Qual é o verbo por detrás desse conceito? Senão ele não existe. Ok? Eu sou o meu verbo. Foi esse ponto? Tá? Primeiro, assim, acomodação. Plácte. Deu o primeiro encaixe. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Tchau. Tchau.